Olá pessoal, quero apresentar para vocês aqui a nossa plataforma online Escoladoadestrador.com.br É a nossa plataforma para a formação de treinadores de ensino à distância através de videoaulas Onde você terá um suporte uma vez por semana Através de videoconferência e através do nosso suporte pelo WhatsApp Onde você estará aí, sendo acompanhado na formação do seu nome É a nossa plataforma online Onde você terá um suporte um Jorge Onde você terá um suporte um suporte um suporte um suporte um suporteil Você vai poder agir um pouquinho aí dos nossos cursos aí que todos os cursos estão disponíveis, né? Vai abrir aqui, aí todos os cursos têm a sua auto-explicação. Aqui tem todo o cônjuge do programático. Aqui tem todo o curso profissional. 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 Aqui tem uma noção de como funciona a nossa plataforma, né? Estamos pioneiros na formação de treinadores. Aqui tem todo o curso profissional que é mais importante para a minha avó. E o curso profissional, né? Aqui tem todo o curso profissional de treinadores. Não tem todo o curso, né? Foi uma tarefa, de tem toda a sua carne e a saúde. E o curso profissional de treinadores de treinadores e treinadores. Obrigado.